Comida era tempo caseira, no tempo caipira era o prato do dia Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçoneta era uma das filhas Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete, me traga um frango, vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa, dedicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito O viajante foi ver respondendo pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você, seja qualquer hora também não enjeito Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar o seu pai e a mocinha Minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha Ela é coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo, quis trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na minha, viu cheio e me tingrei O negócio foi limpar no prato, quando o proprietário livre e se cortei É tanto que cortas abertas, você vira moda que perde o freguês Tá um branco de vez em quando é que tá... Tá um branco de vez em quando é que tá...